O que é o governo do PT? E no próprio governo do Estado, pessoas que não têm nenhuma popularidade, a não ser motivadas pela compra de lideranças político-eleitorais com o concurso do dinheiro público. Para que se tenha ideia, somente no gabinete civil do Palácio de Karnak existem 500 pessoas admitidas, a secretaria de governo, 500 pessoas admitidas pelo senhor governador com o fim único de manter a sua hegemonia na política do Estado. Eu pergunto a você, isso é liderança? Claro que não, isso é compra de votos. Eu também faço aqui mais uma vez o questionamento. Até quando isso vai persistir? Até quando as nossas autoridades do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Estadual, ficarão silentes diante de tantas e tamanhas irregularidades? Isso precisa ser revisto. O Piauí precisa ser passado a limpo. E não apenas, repito, por conta de 1 bilhão e 200 milhões de reais, por conta de estradas esburacadas, mas por todos os danos, por todos os estragos causados por esse pessoal ao nosso erário público. Ok, vou deixar filmando e vou me aproximar lentamente ali, para você ver primeiro através do nosso parabrisa, né? Que é... isso aqui é só um trecho. Veja só isso aqui. Uma rodovia que foi feita há menos de 5 anos, porque ela primeiro foi feita, depois refeita, através da ação da promotora Giane, que era da comarca de Alto Longar. Quer dizer, como é que uma estrada que tinha sido feita apenas recentemente... Olha, tem mais gente tentando passar por isso. E não se consegue absolutamente compreender o porquê de tão pouco tempo depois você ter uma realidade como essa, que os veículos têm que se movimentar dessa maneira. Veja só. Então, aí está. Fazer o retorno mais adiante ali. Bom, isso aqui é a situação complexa dessa rodovia PI 221, como você pode ver, olha só. Até moto passa com muita dificuldade. E lembrando que essas imagens não são vistas comumente na mídia tradicional, na mídia convencional. Somente aqui no canal, às vezes em outros veículos. Eu tenho certeza que também no site Política Dinâmica, do jornalista Marcos Mello, enfim, a Rádio Difusora, com Mário Rogério, com Paulo Araújo, sempre falam sobre esses problemas. E agora, mais recentemente, nós tivemos também a manifestação do radialista Paulo Brito, da FM Meio Norte, inclusive ameaçado até de demissão pelo empresário Paulo Guimarães e pela direção de jornalismo da emissora, por conta de seus posicionamentos. Mas o grande problema, eu falei há poucos instantes, não foram apenas, quer dizer, não apenas, porque são muitos os valores. 1 bilhão e 200 bilhões de reais é muito dinheiro num estado pobre como o Piauí. Principalmente na época, 2009, 2010. Mas eu estou falando que, recentemente, a Caixa Econômica Federal, ela liberou forçadamente pelo TRF1, o desembargador Cássio Nunes, que foi indicado pelo PT, mandou liberar valores da ordem de 300 milhões de reais para recuperação de rodovias. Como é que se recuperam, ou como é que se tem rodovia recuperada, nessas condições que o senhor acabou de ver? Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. É Tony Rodrigues, além da notícia. Olha, mais buraco aqui na rodovia PI, olha aí. 221. Não era para estar desse jeito. A rodovia deveria estar em condições de tráfego, em condições normais. Estou aqui na estrada PI-114. Falando mais uma vez sobre estradas, eu parei aqui na beira da estrada, para mostrar ali, aquele trecho ali atrás, praticamente intransitável. Aqui é um trecho, tá? Aqui é o mesmo pedacinho pertinho de onde eu estava. Mostrando aqui. Não tem condição um negócio desse. Isso aqui é Barras Nossa Senhora dos Remedios. Não tem condição um negócio desse. Eu fico pensando como é que o senhor tem coragem de entregar, dizendo que houve prestação de contas. Qual foi a prestação de contas que houve? Olha aí. Isso aqui é a estrada de Nossa Senhora dos Remedios, o saída de Nossa Senhora dos Remedios. Olha aí a buraqueira, tá? Como é que o desembargador concede a liberação de um dinheiro aceitando a argumentação? Eu não sei nem se ele deu papel, né? Porque se ele tiver dado papel, como é que ele pode? O papel foi esse. Você tem um papel de custo. Isso nós já passamos, eu fiz outro... E aí